a gatinha que surpreendeu aqui pra gente tá apesar da pouquidade ela mostrou sensualidade leveza e acima de tudo muita dedicação que faz crise que se achou os trabalhos feitos aqui para todos os internautas e leitores do portal j1 eu gostei eu adorei ter trabalhado pela primeira vez mas eu gostei você fala pra gente que você gosta de fazer essas vagas além de ficar na internet vai andar e sair com as minhas mas era muito um pouco me diz uma coisa gatinho você atualmente ela é mora no ponte é isso você gosta gostou da praia adorei e a piscina também estava voada sinto dificuldade em fazer algumas fotos algumas com pouca punhada achou assim que foi a primeira vez mas adorei diz uma coisa que acaba feliz para os leitores e amigos estão vendo você agora e vendo suas fotos no momento em que obrigada e comente curta e compartilhe o mundo virtual você viaja muito na internet com todo o povo sempre to line rafá me diz uma coisa é isso ele tudo está caixa da praia de verdade para hoje gente obrigada e vocês curta viu a dor do trabalho espero que E vocês também gostem. Dá aquele beijão pra gente? Tchau, tchau, linda. E vocês também gostem.